E o guarda é obrigado a acompanhar porque você não cumpre o que está determinado. Mostra a placa lá. A gente conversou com a prefeitura. Eu estou cumprindo o que está determinado. E o que foi passado é que os guardas, eles estão aqui só para orientar a tomar cuidado. A gente conversou com a prefeitura. Você falou para mim, vou na filosofia, você está desrespeitando a orientação que foi dado mentindo. Então, continua andando, aí eu tenho o dia inteiro, vai. Vocês não estão orientando, vocês estão interditando. É proibido. Vocês estão interditando. Eu orientei o senhor pela segunda vez e pela segunda vez eu tenho que escoltá-lo até aqui em cima, vai. Não, eu entendo. Não é a primeira vez que eu te oriento. Você falou que a orientação é pra 60, você não está acatando. Não. Não é a primeira vez que eu te oriento ali. Confirma? Sim. Então você sabe que... Eu entrei em contato com a prefeitura do campo. Eu não quero saber de prefeitura, eu estou sabendo determinação. A determinação é que não pode e que tem que orientar. Você não é reincidente e não acata. Entendeu? Ainda mentiu pra mim ali, coisa mais feia ainda. Você fala pra mim, não, eu não estou nem aí pra orientação e vou subir. Beleza. Mas você falou pra mim o quê? Estou indo pra filosofia e subiu. Isso não está certo, não. Não quero pegar você de novo lá. Não quero pegar você de novo. Isso não está certo. Agora eu vou me sentir aqui em contato. Obrigado.